Minha filha, que marmota é essa? É, de você querendo vir pro Brasil e ficar hospedada aí na casa nossa aqui das youtubers brasileiras. Ó! Tô comendo pitanga. Anibê, minha filha, tu acha que eu vou gastar o meu dinheiro aí do auxílio do governo aí pra te bancar aqui na minha casa? Tu acha que eu... Tu ainda tem uma sorte porque meu marido pode fazer tudo aí de guloseimas pra você. Mas tu acha que nós vamos gastar nossas economias aí do jeito que o Brasil tá, VNB? Hein? Pra cobrir seus luxos? Encher seu bucho pra você engordar? Depois da crise que tu emagreceu aí tu quer vir encher o bucho aqui no Brasil e tá querendo ficar nas casas glamurosas aí? Outra coisa eu não tenho lençóis de fios de não sei o que, de ouro eu não tenho travesseiros aí com fronha com fronha não com... como é que se diz o nome? Com pina de avestruz não tenho, entendeu? E não vou gastar meu dinheiro do auxílio aí com tu não com comelância e encher mesa pra você de comida sai de mim, VNB! Pode vir pro Brasil mas fica lá na casa das suas tias do seu pai de quem você quiser da Renata Santos aí Rê Santos na casa da Roseli Lauriceia te quer na casa dela todo mundo te quer aí mas pelo glamuros que tu tá querendo aí de comidas aí te quer rirma café da manhã mesa lotada não vou gastar meu dinheiro não tô economizando aqui pra fazer o que eu tô querendo eu vou me gastar meu dinheiro com vocês sai, fora pode vir pro Brasil seja bem-vinda se quiser vinte e nanu que vem se quiser ir na minha casa pode ir mas fica dez minutos e vai embora nada de querer ficar hospedada na minha casa comendo as minhas custas não aí não teve o auxílio se você quer vir pro Brasil gastar o nosso? hum hum tchau seja bem-vinda se você quiser mandar o dinheiro aí pra mim de avião aí pra Salvador eu vou mas pegar do meu dinheiro aqui pra ter superado a minha casa hum hum posso ser laçada mas besta não tá bom beijo seja bem-vinda só uma resenha pra descontrair mas eu não tenho fronha aí de pena de avestruz e não tenho lençóis aí com fios de ouro pra te receber e não vou gastar o dinheiro aí do meu marido nem o meu enchendo a mesa não bem que a gente pode né porque graças a Deus a limita que não falta mas eu vou economizar mas gente opa foi a não foi que eu cuspi não viu gente foi a casquinha da da Amora que saiu viu tá bom mas também não tô nem aí se alguém achar que eu cuspi quem é que não cospe ai ai hein então tá quem é que não tem saliva na boca só quem já morreu né porque tem quem tá vivo tem é galera VNB querendo vir pra nossas costas aqui no Brasil fica ai VNB se quiser vir venha mas não pra casa de algumas youtubers ó o banho aberto pra vocês tchau